E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Rima de um caderno, vai ser humano, ó, que não tem amor paterno. Cê tá ligado, você emperra, você quer querer conquistar o céu, só de um inferno é na terra. Cê tá ligado, é moderno. Três rounds, vocês ainda sempre falam de interno. Tua terminação de rima é só puro, por isso cê joga de chupê, eu jogo de interno. É jogado interno, o que é analítico, joga de interno porque é só fã de gol político. Calma, 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 calma. Aí, ele que puxou do inferno, esse é o conjunto. Cê puxou do inferno e depois correu do assunto. Eu não puxei nada não, cê tá ligado, truta, olha a situação. Agora eu vejo um argumento aqui, quem é de novo? Eu que sou político e você que ilude o povo? Eu iludio o quê? Periferia. Eles queriam o que eu mandei, o que eles queriam. Já era, eu pônei de camisa e que iludiu eles tendo um velho, dizendo que era do vinho. É crente, já que eu sou velho, pode diga, eu te bato novamente. Essa é a ideia, velho e o antigo, por isso que você roubou, se não fala comigo. De novo, essa vida, isso te define. Tá vendo porque sua surra é mais constante que o Constantino. Ah é, para com isso, mano, rima, cê não foi. Desde 2018, cê veio apanhar em 2022? É a última de cada, demorou, é bom, pior. Então batou na última, não tiro, que é da dor. Cê tá ligado, paisa? Essa independência, viver a última rima, é o tiro de clemência. Aí, essa é a revolta. Viu, com a milita velho? Seu leg, não bate o bolo, cara. Nós não somos velhos, cê sabia, mano, como é que é que é velho? Mas tamo rimando até hoje aí na nova era. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Aí, é foda. É foda, deve estar de brincadeira. Hoje o coco do Johnny vai ter se enrolado uma ladeira. Cê acha que cê tem muita relevância. Olha o guio, cê é a carta básica, o pote da garância. Tá ligado? Ô Johnny, cê deve estar de brincadeira. Falando que nós é pior que você. Falando isso, peça a batalha inteira. Você que se acha em cima de um pote, ele acha melhor que os outros. Ô, excesso de ódio. Excesso de ódio, assim que eu subi no pódio. Porque pra tá de pé, minha mãe tava de joelho. Ele é a carta magia, baralho do Yu-Gi-Oh. E hoje você trombou o dragão negro de olhos vermelhos. Tô chafado e tô sentado, sei bem que o adversário tá aqui do meu lado. Amigo, se acostuma a falar da história do Johnny quando tu fizer o Puma. Eu tô fazendo agora. Se cê tá fechando os seus olhos, truta, vai embora. Aê, pode avisar a porra do dragão. Que na selva de pedra quem mata aqui é o Leandro. Essa arrombada que falou que o Johnny é aposentado. Cê é um babaca, você é uma fraude. Olha no olho do aposentado, ganhei dois seguidas. O que eu faço aposentado, cê não faz no alt. Olha o que isso me entristece. Nossa, cuidado, esquece. Rapaziada, vai ficar revoltado, ele se estremece. Vamos trazer um remedinho pro revoltado do INSS. Calma, fica tranquila. O INSS, sei que tem vários na fila. Um salve pra Jesus, que carregou a cruz. Mas cê vai ser picotado e só vai pra fila do SUS. Vou mandar salve para Jesus, depois que eu ganhar a aldeia. Não manda salve não, Judas não tá na Santa Feia. Verdade, você não tá aposentado, cê ainda rima no beat. Quem tá aposentado foi cortado em Main Street. Puta que pariu, você já viu alguém se aposentar aqui no Brasil? Meu mano, você não tem classe. Deu uma olhada, vai ter falado do Prado, pra ver se você passava de fase. Pode vir você e toda sua gangue, que você tá batendo de frente. É o porreio do sangue, mano hoje que vai jorrar sangue. Vou acabar com o trigo só de cacau, roubando a roda. Não, 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 não. É o ritmo na rima, então não pode mandar rima. Esse é o clima, eu tenho disciplina e meu mano, esse é o clima. Eu deixo o teu dizer, cê vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí de baixo. Essa é a minha parada, vai se fuder. Você não é a roupa, então você não vai lá derrubir. Meu mano, meu mano, eu vou ser se fuder. Só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado. Você é o arrondado, vai tomar no culo, é só você que é babeslado. Vai tomar no meu culo, vai pro fundo do poço. Ainda sei que tá ali que você tem o puto no bolso. Ah, coitado, quer que eu pague o seu Uber? Também, meu alinhado. Você tá ligado? De você, né, cria? Pula também, só que uns inventam outros copia. Não, não, você foi o primeiro. Sem maldade, você é rima pro dinheiro. Não, 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 não. Você tá fudido. Não valoriza o que paga. De quebra cada um, é o remunerado. É o remunerado por dinheiro. Tá de brincadeira? Você acha o que é de gato enquanto tá enchendo minha geladeira? Tem remunerado por rapaz. É remunerado por dinheiro. Eu tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão. Você enche geladeira? Eu encho o coração. Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morre com fome. Garanto que eu morro com fome. Você não vai morrer com fome. Eu tenho Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar a ti. Porque você sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tiver do tempo, quem nós sabe dividir? Quanto é que você parte? Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua. Quantas batalhas você tem? Eu trabalho no barulho. Eu tenho um jogo que eu tenho fome. Eu tenho fome. Tá ligada desse jeito? Quanto sistema? Tá ligada até o final? Sempre é meu lema. Rima comigo, truta. Pra você não vale a pena. Logo no beatcat bandido com o terror, tu dá pena. Aí, sinceramente, eu sei que você não tem. Eu sei que você não provoca e falta apenas de sangue. Mas não vai além. Nunca vi no trem. E se o papo for pro estar aí na terra de rima, cê não é ninguém. E já faz diante. E você é quem? O indigente. Já não sabe a contagem e a delincante. Não me lembro, não respeite em mim se é a batida. Quando que o da cena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, as minhas ideias não vingam. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Mas tá quinta hora, cê pagar de braço. Mas sabe, eu já sei que cê só para de largar. Uma vinda, cê falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia. O da cena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma. Quando o pavelado é alvejado. Não vê quando nós vai, não corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Seu corre é fazer rap, cê nunca trampou na boca. Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Cê falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome cê conhece. Conheço sem seu nome, conheço você. Já vi com o microfone, mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego. Pra ser coiote, palma no seu cu, eu sou caramelo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Ele pimeu rápido, pô. Que bom, parece que é isso. Que diferente é isso. Cubra aí, segura aí, segura aí. Segura aí, pessoal. Segura, segura, segura. Vou dar só, exhale eIC. Por que começou? Acabou, geral! Acabou, 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 se é isso, se é isso, se é isso, se é isso, se acabou, não tem mais, tem mais, calma. Acabou. Por que começou? Barulho pra cima de Salvador! Barulho pra cima de Magrão! Magrão, 1 a 0, 7. E quem terminou? Quem terminou? Quem terminou? E aí, levanta a mão que dá vontade no papo, e aí? Para que não, você não dá vontade não, pai? E aí, se tá ligado, não dá vontade de cabeça, aí, família, pra rodar de cabeça, cara? Vamos que vamos, boteca da morte lá na casa, certo? Vem, 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 aê! Não adianta falar, eu já disse! Não adianta falar, eu já disse!